Se você consumir abacaxi por sete dias, veja o que acontecerá com o seu corpo. Assista até o final e prepare-se para receber um presente incrível. Eu vou te ensinar a receita secreta de abacaxi queridinha dos centenários de Nicoia, uma ilha na Costa Rica, famosa por seus habitantes viverem mais de 100 anos. É um remédio natural caseiro e simples, que muitas pessoas que passaram dos 100 anos utilizam. No primeiro dia, seu corpo recebe um impulso de vitamina C, fortalecendo seu sistema imunológico. A hidratação natural do abacaxi também começa a revitalizar sua pele, proporcionando um brilho saudável. Já no segundo dia, entra em ação a bromelina, uma enzima especial do abacaxi. Essa enzima auxilia na digestão, ajudando seu sistema gastrointestinal a trabalhar de maneira mais eficiente. Prepare-se para uma digestão mais leve e rápida. Ao terceiro dia, você notará um aumento notável nos níveis de energia. Os açúcares naturais do abacaxi fornecem uma fonte de energia sustentável, afastando a fadiga e mantendo você alerta ao longo do dia. O quarto dia traz consigo o poder anti-inflamatório da bromelina. Suas propriedades reduzem a inflamação no corpo, aliviando dores e desconfortos. Uma sensação de leveza começa a tomar conta do seu corpo. No quinto dia, seu sistema imunológico está mais robusto do que nunca. A combinação de antioxidantes e vitamina C do abacaxi trabalha para afastar os radicais livres, mantendo você resistente a doenças. Chegamos no sexto dia, aqui o abacaxi revela seu efeito saciante. Comer abacaxi antes das refeições pode ajudar a controlar o apetite, auxiliando na perda de peso e promovendo escolhas alimentares mais saudáveis. E no sétimo dia? No sétimo dia, os resultados são notáveis. Sua pele está mais radiante, seu sistema digestivo está em pleno funcionamento, a energia é constante e seu corpo está mais preparado para enfrentar os desafios do dia a dia. E agora vamos para a nossa receita. Vamos pegar nosso abacaxi que já foi muito bem lavado e vamos descascar e cortar a sua casca em tiras, assim ó. Agora, em uma panela, vamos ferver um litro de água. Quando começar a ferver, iremos adicionar a casca do abacaxi à panela, tampar e deixar fervendo por 10 a 15 minutos. Isso permitirá que os nutrientes e sabores se infundam na água. Após a fervura, coe o chá para remover os pedaços de casca. Você pode usar um coador ou uma peneira fina para isso. Sirva o chá imediatamente, seja quente ou frio, dependendo das suas preferências. Pode-se tomar o chá de casca de abacaxi uma a duas vezes por dia. Pode ser consumido a qualquer momento do dia, seja como parte do café da manhã, como uma bebida refrescante durante o dia ou à noite. Se você preparar uma quantidade maior, pode armazenar o chá na geladeira por até 2 a 3 dias. Armazene o chá em recipientes vedados para preservar seu sabor e propriedades por mais tempo. Eu espero que você tenha se sentido inspirado por este conteúdo e tenha aprendido algo valioso aqui hoje. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, alguém que você deseja que viva muitos anos. Juntos, podemos construir uma comunidade que busca saúde e bem-estar. E não se esqueça de seguir nossa página para receber dicas regulares sobre saúde, bem-estar e tudo o que contribui para uma vida plena. Na estrada da vida, lembre-se, cada passo importa, cada escolha conta e a sua saúde é o tesouro mais precioso que você possui.